Estamos de volta com o Revista Novo Tempo para compartilhar com você uma história que tem a ver com fé e oração em dose dupla. Estamos falando das irmãs gêmeas Vanessa e Vanusa, lá de Salvador. Alunas de um colégio adventista, as duas foram aprovadas para estudar no mesmo curso numa universidade pública. Tudo isso após firmarem um compromisso com Deus. A reportagem é de Monique dos Anjos. Todos os dias as irmãs gêmeas Vanusa e Vanessa faziam esse percurso para ir à escola. Desde pequenas, estudaram em um colégio adventista de Salvador e sempre alimentaram o sonho de ingressar numa universidade pública. Aos 17 anos, com o ensino médio concluído, se recordam do que aprenderam em sala de aula. E nós lembramos de muitas frases de motivação que os professores falavam para a gente, principalmente quando o aluno está no terceiro ano. Que é um ano em que, muito corrido, que você tem que estar conciliando os estudos da escola, a semana de prova, com o estudo de vestibular e nem. O sucesso está no encontro do poder divino com o esforço humano. Isso ficou muito marcado na minha mente e me deu muito mais motivação para que eu continuasse estudando. A semelhança das irmãs não é apenas física, mas também acadêmica. É que Vanessa e Vanusa foram aprovadas no vestibular para o mesmo curso com pontuação parecida e vão ingressar juntas na Universidade Federal da Bahia. A rotina sempre foi igual. As escolhas, a cumplicidade e a parceria até na hora de estudar fizeram dessa união um sucesso. Como uma vida estudantil, as dificuldades em algumas matérias foram o impulso que elas tiveram para selar um compromisso com Deus. As irmãs passaram a acordar duas horas da manhã para dedicar tempo à oração, como parte do preparo para alcançar os objetivos. A gente viu tantos obstáculos e a gente falou, não, a gente tem que pedir forças a Deus e coragem. Aí a gente selou meus compromissos, a gente falou, vamos acordar duas horas da manhã todos os dias. E vamos orar, para Deus nos dar motivação e força para a gente continuar. E a gente continuou fazendo isso. Tinha vezes que a gente voltava do despertador. E a diferença é de duas horas da manhã para quatro, a gente só tinha mais duas horas para dormir. A gente acordava, orava e mais duas horas a gente acordava para nos arrumar, para ir para o colégio. E a gente acordava tudo escuro, era de noite. Aí a gente olhava os aplicativos do ônibus, tinha vezes que não passava, a gente ia correndo para o trem. Foi uma correria, mas a nossa maior gratificação, foi muito gratificante saber que nossos sócios foram recompensados. A disciplina com os estudos, o incentivo dos pais e professores e a fé em Deus, fizeram Vanuz e Vanessa experimentar a realização de um sonho. Eu disse, Vanuz e Vanessa agora é mais uma etapa, mas também foi tudo aquilo que eu te ensinei, eu e seu pai. Fica tão feliz pelo fato da gente ver todo o esforço que elas tiveram. Como até elas já falaram, acordaram cedo, fizeram tantas coisas para se esforçar. Aí eu vi aqui, às vezes eu estava trabalhando, elas fecharam o escritório e ficavam lá dentro, se esforçando, estudando. E hoje a gente vê o resultado, a vitória que Deus nos deu através também do esforço dela. Isso é muito maravilhoso, muito gratificante. Uma trajetória de fé em Deus inspiradora e que agora será levada para outros horizontes. Olha, eu particularmente gosto muito do assunto que a gente vai abordar agora. Leitura. Você já pensou na influência que um livro pode trazer? Na reportagem a seguir, você vai conhecer a história de algumas pessoas que tiveram a vida transformada por causa de uma boa leitura. Vamos ver também como a Igreja Adventista, no interior de São Paulo, usa a página impressa para treinar líderes e compartilhar a mensagem de esperança com a comunidade. Você leu algum livro em 2018? Sim. Não, não li não. Não, o livro inteiro não. Não tive oportunidade ainda, muita correria, né? Eu prefiro vídeo, filmes. Olha, hoje eu leio menos. Não. Não, por falta de, sei lá, não quis ler. A pesquisa Retratos do Brasil, desenvolvida pelo Instituto ProLivro, mostrou que, em média, o brasileiro lê 2,43 livros por ano. Essa mesma pesquisa mostrou que 30% da população brasileira nunca comprou um livro. O vendedor de livros confirma que o desafio é grande, mas um bom livro é o segredo do seu trabalho. A graça, além disso, da nossa literatura, que, querendo ou não, é formidável, é uma literatura muito boa de ler, além de tudo, faz a diferença na vida das pessoas. Nós, representantes, temos, pelo poder de Deus, ainda ajuda, né? E, além de tudo, conquistado um campo. E, cada vez mais, querendo ou não, está crescendo. Na Igreja Adventista, os membros são incentivados a lerem e escolherem boas literaturas. O Dr. Denis Fortin, um dos palestrantes do Encontro de Líderes de Igrejas do Oeste Paulista, contou no Encontro sobre como o livro Caminho a Cristo mudou a sua vida. O livro foi bem simples, em alguns capítulos, muito fáceis de serem lidos e entendidos. E, desde então, eu tenho ajudado os meus alunos a entenderem a salvação através deste livro. E eu achei uma ajuda muito grande neste livro. Enquanto o Dr. Fortin teve contato com esse livro quando morava no Canadá, o líder de igreja, Donato da Silva, que mora no Brasil, também teve a vida transformada pelo mesmo livro. E minha esposa comprou esse livro. E foi o que nos chamou a atenção e de que nós viemos a conhecer a verdade da Igreja Adventista. Vários treinamentos são realizados no início do ano para capacitar os líderes da Igreja Adventista no oeste do estado de São Paulo. Em todos, os membros recebem vários livros para apoiarem o trabalho durante o ano, inclusive um livro para ser distribuído gratuitamente para a comunidade. Então, esses treinamentos, esses cursos, eles servem para isso, trazer uma capacitação, um preparo e um incentivo para que ele aprenda a escolher boa literatura, livros que vão contribuir para o crescimento dele, tanto na parte técnica e, sobretudo, no crescimento espiritual como um líder de igreja. Não sei você que nos assiste, mas às vezes eu gosto de me aventurar na cozinha para preparar algo diferente. E sempre dá certo. Mas o nosso repórter Lucas Nascimento conheceu uma receita com ingredientes que nunca foram vistos, pelo menos por mim. Você vai entender agora melhor na reportagem dele. Olha só, presta bem atenção nos ingredientes dessa história, um tanto quanto diferente. Já pensou em misturar o ato de cozinhar com música? Não é tão comum, né? Mas a NET resolveu provar essa novidade e agora conta para a gente o modo de fazer. Eu sempre cantei desde os sete anos de idade. Meu pai ia para os estudos bíblicos, que ele sempre foi muito mencionado, e eu cantava nos estudos bíblicos. Depois eu cantei num grupo chamado Grupo Halé, depois eu comecei a fazer aula de canto erudito por conta de cantar na igreja. Comecei a fazer canto erudito e a vida sempre foi me levando para a cozinha. E aí eu comecei, poxa, vou começar a cantar e cozinhar ao mesmo tempo, deve ser legal. Ainda meio que de longe, o seu marido foi vendo essa história ganhando forma, até que resolveu dar aquela incentivada. Então as pessoas falavam, ah, você canta ópera, parece meio lírico a maneira como você canta. E aí ela ficava meio sempre sem graça de falar assim, eu canto, né? E eu falei, incentivava, não, canta um pedacinho, né? E ela ficava brava no começo. Mas depois quando ela começou a fazer, começou a perceber que as pessoas estavam receptivas para esse tipo de informação, né? Que ela estava transmitindo, aí ela se abriu e começou a dar certo, né? Ela não estava tão acostumada assim com a ideia da cozinha saudável, até que participou de um curso que falava um pouquinho mais sobre esses hábitos alimentares. Ela gostou da ideia e resolveu juntar esses ingredientes. Acho que tudo que a gente faz com alegria, eu acho que fica mais saboroso, fica mais gostoso e é mais divertido na hora de fazer. Você tem prazer em fazer aquilo que você está fazendo. Então eu acredito que o canto e a culinária, pra mim, foi legal, porque aí eu acho que isso fez com que eu também me apaixonasse pela culinária, por fazê-la cantando. E ela voltou ao local do curso, só que dessa vez como voluntária da cozinha. E claro, sempre com aquele ingrediente especial, a música. E que pelo visto, as demais cozinheiras super aprovaram a ideia e provaram também. Gente, o ambiente é pura alegria, sabe? É uma coisa que contamina, né? Quem entra na cozinha e vê aquele grupo ali cantando, assim, é algo diferente, é algo especial, é algo novo até, né? Porque não é muito comum isso, né? É muito gostoso, é muito legal. Os alunos sempre pedem, eles sempre, quando ficam um pouquinho sem ela, os alunos já pedem. Ah, a Nete tem que cantar, chama a Nete pra cantar. E, então, realmente dá um toque especial, né? Dá um... A música, ela pode ser usada pra abençoar, mas ela também pode ser usada de formas ruins, né? Mas quando ela é usada de forma correta, ela é uma grande bênção, assim diz a escritora Ellen White. Deu pra notar que a sua especialidade é culinária saudável. Confira como é misturar esses ingredientes e provar, mesmo que daí, o resultado desse toque especial. Gostei dessa combinação, hein, Patrícia? Acho que deu super certo, inclusive, né? Com certeza, eu participei de uma aula com ela e é de arrepiar, hein? Que ótimo. Olha, o nosso programa tá chegando ao fim. Mas você aí de casa não deixe de acessar o nosso blog, novotempo.com.br Entre também nas nossas redes sociais e interaja com a gente, arroba ntjornalismo no Instagram e facebook.com.br ntjornalismo. Tem também os nossos parceiros da comunicação. Anota aí, noticias.adventistas.org, revistadventista.com.br e news.adventist.org. Um ótimo final de semana pra você, pra você também, Leite. E até semana que vem. A gente se encontra no próximo Revista. Tchau, tchau. 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 Tchau.